A CIDADE NO BRASIL É domingo no trole que passa É domingo na moça e na praça É domingo, é domingo, meu amor Hoje é dia de feira, é domingo Quanto custou gente e o feijão? São três horas da tarde, é domingo Empaneme no meu coração É domingo no Vietnã Na Austrália e em Itapuã É domingo, é domingo, meu amor Quem tiver coração mais aflito Quem quiser encontrar seu amor Dê uma volta na praça do Lido Quem quiser procurar residência Quem está noiva e já pensa em casar Pode olhar o jornal Paciência Olá, 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 olá O jornal de manhã chega cedo Mas não traz o que eu quero saber As notícias que leio conheço Já sabia antes mesmo de ler Qual o filme que você quer ver Que saudade preciso esquecer É domingo, é domingo, meu amor Olha a rua, meu bem Olha a rua, meu bem, meu benzinho Tanta gente que vai e que vem São três horas da tarde, é domingo Vamos dar um passeio também O bondinho viaja tão lento Olha o tempo passando, olha o tempo É domingo, outra vez domingo, meu amor É domingo, outra vez domingo, meu amor É domingo, outra vez domingo, meu amor É domingo, outra vez domingo, meu amor